Funcionário Trabalhar Escritório Os funcionários estão trabalhando no escritório. Pessoas Comparecer Reunião As pessoas comparecem à reunião. Empresário Fazer uma apresentação. Escritório O empresário está fazendo uma apresentação no escritório. Mulher Alcançar Meta A mulher alcançou a meta. Gerente Gerente Fazer uma pausa. Escrivaninha O gerente está fazendo uma pausa na escrivaninha. Escrivaninha Os funcionários estão trabalhando no escritório. Escrivaninha As pessoas comparecem à reunião. O empresário está fazendo uma apresentação no escritório. O gerente está fazendo uma pausa na escrivaninha. A mulher alcançou a meta. A mulher alcançou a meta. Legenda Adriana Zanotto